Olá a todos! Namastê! Então, estamos aqui no Ashram Dahama, Amritapuri. Isso fica em um lugar entre Cochin e Trivandrum, duas cidades que tem aeroporto grande internacional, no estado de Kerala, que é na parte sul-oeste. Ali, não sei se está dando para vocês verem bem, é o mar, e rola um pôr-do-sol ali também. Para mim, a grande felicidade é essa parte da praia. Tem muitas rochas, mas assim, até rola um surf ali. Se eu tivesse trazendo a prancha, talvez eu me jogasse, que bom que eu não trouxe. Então, eu estou aqui estudando sânscrito com o meu professor na Escola de Ayurveda Dahama, Amrita School of Ayurveda. Tudo Dahama tem o nome de Amrita. Teve uma onda ali agora que abriu bem. Não acho que dá para ver daí, mas de repente dá para escutar o somzinho. Aqui a gente está entre o mar e o que é chamado de backwaters. Estou passando aqui pelo terraço. Fica tipo uma... que nem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro é. É uma região que fica entre a praia e, vamos chamar assim, uma lagoa, um rio, qualquer coisa que seja. A Amar construiu uma ponte. Não sei se vai ver, dá para ver daqui, porque aqui já é mais para dentro. Ah, lá dá para ver. Acreditem que aqui é um negócio meio rosa ali. É uma ponte. E eu acredito que aquelas coisas mais crescidinhas ali são o hospital. Não, o hospital deve estar ali. Toda essa região daqui, na verdade, é um complexo que, pelo que eu entendi, a Amar foi comprando aos poucos e tal. E foi fazendo o ashram dela ficar um negócio com bastante prédios altos. Esse daqui tem uns 5 ou 6 andares e dá para ver o mar daqui. Eu estou no andar 3. Aí fica no andar das palmeiras, etc. Se vocês forem, vamos chegar um pouco mais para cá. Aqui ainda tem bastante vegetação. É uma área ainda pouco povoada em termos de prédios, etc. Na verdade, o que tem de construção mesmo aqui nessa região é da Amar. A cidade, eu acho que se chama Kolam. A estação de trem é Kayan-Kolam. Fica a mais ou menos umas 300 ou 350 rupis daqui a preço de 2019. E aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, passando ali o barulho e tal, tem uma estradazinha que corre toda essa área da costa. Que, pelo que eu entendo, foi porque eles muraram essa parte de pedra aí. Porque o mar aqui parece ter uma onda bem fortinha. Aqui já teve uma região de tsunami. Daqui dá para ver o que seria a praia. Mas a praia, nessa parte, é bloqueada pelas pedras. Uns quatro quilômetros para lá, cinco quilômetros para lá, já chega uma área que é praia. Só que aqui na Índia, os tiozinhos acordam e vão tudo fazer suas necessidades na praia. Então, tudo bem que no Rio de Janeiro a gente joga isso de montão via sedai e etc. Mas é um pouco, digamos assim, não muito turístico, vamos chamar dessa forma. Então, aqui o Ashram Dahama, ele tem uns cinco ou seis prédios bem grandes. Aqui deve ter, tipo, uns trinta apartamentos que cabem até umas duas pessoas. Quer dizer, tem cama para duas pessoas, né? Caberia bem mais do que isso no Indian Style. Mas esse setor aqui me parece que é um pouco mais para os Westerners. Então, trinta vezes cinco, uns cento e cinquenta apartamentos por bloco. Esse daqui deve ter, tem uns que são os prédios um pouco mais altos. Olhando daqui, deve ser uns nove, dez andares. Os que são bem na entrada do Ashram e talvez tenham sido construídos depois. Isso sem contar tudo que tem ao redor, porque o Ashram em si, ele é só uma parte do complexo. Que é essa região toda daqui. Hoje está especialmente com bastante onda. O dia que eu cheguei eu falei, nossa, tem até onda aqui. Aí quando eu fui ver, a entrada da praia era uns quatro, cinco quilômetros daqui. Mas, assim, para os mais corajosos dá para nadar. Nada que um Ipanema fique atrás. Sofá eu não sei se daria, porque arrebenta no geral as ondas um pouco nas rochas. Requereria um estudo um pouco maior. Então, quando a Ama não está aqui, agora é outubro de 2019 e esse é o período europeu dela. O Ashram fica super de boa, fica super tranquilão. Nesse período dá para você ficar com o quarto single. No caso, dava 500 europeus para ser single e 250 europeus para ser shared. A cotação atual do Brasil, isso está o quê? Uns 16, 17 reais. Em 16, 17 roupas o real dá uns 15 a 30 reais. Um quarto compartilhado ou sozinho. Só que não tem água quente. Aí é uma outra história. Mas, cada Ayurveda dá o seu jeito. Lá no hospital, que é onde a gente vai ficar para fazer o Pantiacarma, tem um price que fica em torno de mil rupias por pessoa, num quarto parecido. E mil seiscentos e cinquenta para duas pessoas, o que fica mais ou menos três vezes mais ou menos o preço. Para quem está fazendo o tratamento. Isso daí já dá para incluir a alimentação. Aqui está a minha marmitinha. Que é bom ter esse negócio separadinho, porque senão a comida fica toda misturada e a ordem da alimentação ayurvédica vai para o saco. E aqui chove bastante. Aqui é um clima bem tropical. Bate o estoró maneiro. Imagina na monção. Meu professor de sânscrito, ele fala Revirem, Tiago. Revirem. Tem o detalhe da sobrancelha. Revirem. Então assim, aqui já é uma chuva bem amazônica mesmo. Eu fico imaginando o que deve ser o tal do munsum aqui. Eles têm uns pontes, uns poços, não sei se dá para ver aí. Mas ali embaixo uma coisa que está verde no chão é na verdade um lago. Isso é bem comum aqui. Eu acho que isso funciona como uma área de escape da água em um certo grau para poder, digamos, alagar só o lago na medida em que isso não é mansum. Porque pelo que eu entendo na mansum, cara, a galera deve vir aqui de barco porque realmente chove mesmo. Passa umas duas horas chovendo pesado. Bom, e aí, teoricamente, as pessoas que vêm para cá são mais relacionadas às atividades devocionais da ama. É um astrão bem bonitinho. As pessoas são super cordiais, assim, de fato tem um ambiente muito respeitoso, muito acolhedor. E, no meu caso, estou estudando sânscrito, é uma coisa que fez ficar metade do preço. E o euro o peso por dia já fica um pouco mais pesado. Fica, sei lá, uns 50, 60 reais, alguma coisa assim. E se você multiplicar isso por 30, já dá algum dinheiro, né? Então, é um lugar que muitas pessoas vêm aqui e ficam vivendo mesmo, fazendo ceva e tem como se manter. O custo de vida aqui é relativamente barato. Eu te diria que a hospedagem, se você estiver num shared room, você vai gastar 250 vezes 30. Você vai dar uns 15 reais vezes 30, uns 450 reais. Com, sei lá, 800 reais por mês, a cotação de 2019, você provavelmente viveria uma vida devocional aqui no Ashram com bastante tranquilidade. E com mil reais, eu acho que você já conseguiria ter um room for yourself. O que eu vejo que muitos dos quartos aqui parece que são de algum proprietário que aluga para o Ashram, porque tem móveis dentro dos rooms. Então, cada room é de uma forma diferente. Tem os badians e kirtans, etc. É uma experiência bastante afável, amigável a quem nunca ficou num Ashram. Tudo bem que é a sinalização dele, não é muito ocidental, mas dá para chegar. Dá para pegar um avião para Trivandrum ou para Cotim, porque deve ser um pouco mais barato para vir do Brasil para Cotim. Ou ir para Delhi e aí pegar conexão, mas aí pegar Delhi e conexão você já tem que ter um Indian Moods um pouco mais apurado. Se eu estou a primeira vez indo para a Índia, eu acho que você não precisa desse tipo de coisa. gasta uns dólares mais, porque só a passagem de Delhi para cá está em torno de 100 malas, né? Sem mala extra. 100 dólares mais ou menos. O que muitas vezes você pagando voo internacional já vai sair, sei lá, mais 50 dólares. Cara, não compensa além desses 100. Pode ter certeza que não compensa. A não ser que você tenha alguma coisa para fazer em Delhi e depois vim para o sul. Mas vim de trem também não vai ser uma boa opção nessa distância toda. A gente já fez isso uma vez. E dar uns dois dias de trem não é qualquer coisa. Então, eu imagino que quem esteja assistindo esses vídeos aqui, fora o pessoal do canal já, seja pessoas procurando sobre o Ashram Dhamma, eles pedem para não fazer filmagem dentro do Ashram. Então, eu acho que esse terraço aqui, como o pessoal vem ver o pôr do sol, vem ver o mar e tal, vem dar uma espadecida. É um lugar que podia fazer uma gravação assim, sem ferir as regras do Ashram. E cuidado para não vir aqui, eu acho que é mês de agosto e setembro. Agosto e setembro eu acho que é o pior mês, se você trabalha com internet. Aqui na Índia é um porre você conseguir chip. Então, se você vai ficar pouco tempo, comprar aqueles chips no aeroporto, a gente viu lá saindo de Guarulhos, estava 115 dólares para 30 dias. Eu ainda não testei esse chip, mas, cara, é difícil. Eu fiquei umas duas horas e meia. Isso porque eu já estava no lugar certo que dava para fazer o negócio do foreigner. Então, a burocracia de internet aqui na Índia é bem grande e tem a ver com segurança, tem a ver com ataque terrorista paquistanês e etc. Então, a livre circulação de informação na Índia está longe de ser uma realidade. Ela é bem controlada pelo governo. Se você vai ficar mais do que um mês na Índia e trabalha com internet, uma opção que dessa vez eu já consegui pegar, digamos, emprestado do meu professor de sânscrito, mas que eu devo checar um pouco mais essa informação aí ao longo desse mês, é uma companhia chamada o Dio, que parece que você, assim como a Airtel, a Vodafone, a Ideia, etc., você vai ter que gastar um tempão para conseguir o que eles chamam de SIM, né? Os shippings chamam de SIM. Você tentar um do Dio, o Dio tem uma tecnologia aí que permite você conectar no computador com o mais fácil, o que eles chamam de Dongle, e fazer Wi-Fi daquilo ali, para até uns três receptores, etc. Mas como a informação é toda controlada, espionada, controlada, segurada pelo governo, fique sabendo que nada que está sendo passado ali, na verdade, qualquer shipp da Índia, você está meio que nesse lugar. Você está, digamos assim, fazendo uma coisa privada. Bom, mas é isso. Eu acho que dou a Ashram da Amadu que eu podia mostrar. Estamos aí. Vamos ver depois se eu consigo mostrar alguma coisa lá do Ayurvedic Hospital, na Amrita School of Ayurveda, onde eu estou tendo aula com o meu professor de Sanskrit. Está bem legal as aulas, ok? Então é isso. Se você conhece algum devoto da Ama que pensa em vir para o Ashram dela, é bom recomendar esse vídeo aí porque eu acho que pode ser útil essas informações também. Beleza, pessoal? Vamos lá que está na hora do meu lunch. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê. Shanty 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 Hari Om. Tchau. Tchau.